Galera, ó, tem uma dúvida, tem uma bermuda minha, tá debaixo da cama, né, faz umas duas semanas, eu não lembro se eu usei, eu tô de cal, arrisco colocar bermuda, cueca, de cal, tô perdido agora, cara, se eu não usar, muda, quem tá suja, pode dar coce, quem gosta de coce, sarga, cara, é um argumento muito bom, muito obrigado, cara, né, é verdade, cara, eu penso, aí tem gente aqui na segunda, tem uns corna B aqui, rapaz, tô virando pra comer com o dedo, ai meu Deus, pode comer com o dedo, não, maré subiu, aí eu não vejo nada, Fizeram parede, tô entrando, recarregando, tô entrando, recarregando, vai que me chama, vem, te furando, vamos lá, plantando, casta um mínimo, muito, recarregaçamo, hein, putz, recarregaçamo, não, ó, o palavrão, recarregando, vai desmoletizar meu vídeo, meu, falei que ia degustar o bode, ah, ó, interessante, vai dar argumento, ali, ali, armar os dentes, armar até os dentes, somos tudo banguel, a nada, Onda quebrando, pegou o bode na frente, nossa, Onda quebrando, recarregando, oxe, parece que eu vi um cara ali, cuidado, tá fazendo, cuidado é desviar, fico esperto, pode ter virado o meu negócio, é, uma coisa aí já, viraram, 40 na killjoy, 30 na killjoy, 30 na killjoy, tem arma minha ali em cima, viu, aspecto, spike plantado, oponente morto, Último jogador, mano, por que você, pra frente, eu não vi que eu, tá, valeu, Mesmo com com a América, tudo pode, bom, agora eu tô armado, quero que eu segure o meio, eu segure o meio, precisa, coisa, faz a pa, botou a cara, pa, é pouca, ah, se, putz, eu falei pra você ainda, cara, eu tô meio, Tem a, parede montada, granada, 61 killjoy, 39 feios, spike no chão, ah, spike plantado, falei pra si, Alfa batido, killjoy tá meia vida, cuidado, ponto no jogador vivo, resta um inimigo, se eu ver ele na direita do bomba, aqui, mano, Boa, depois pega o OP dele fazendo, mas é um zezão mesmo, esse zezão, tava com o último, era só ficar longe e o tá, é, pega aí, pega o OP dele, por favor, O OP, O OP, isso, ninguém consegue parar o hardware, de esconder ele, você vai com ela, E o cara, o dia, o Hot Wheels, pega o final, e a parede, e ele não me, não entra no ar, Granada, só eu e você agora, 29 killjoy, E vai lá, me escuta a foda, Spike plantado, golpe no jogador vivo, ultimate pronto, falta um E só pra trollar, Ah, me tira, Ah, me tira, Ah, me tira, Ah, porra, Pai de sacanagem, o primeiro OP, Pô, Eu sei, o que precisa ser feito, Caralho, esse cara, Né, cabeça, pede não, rapaz, Isso é ruim, mas nós é pior, É, não levar chumbo, beleza, Nem no ar, tem B, Granada, Tem mês, Maré subindo, Tem B, tem, Amarelo vai virar, Muito bem, Chegou, Engenheira, rotou, Calma, calma, Granada, 120 na 6, dentro do bomba, Spike plantado, Ainda tava meio A, Page 6 dentro do bomba, Resto é ruim, Caralho, Ah, porra, Zarba, 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 Deu, deu, Ah, Caralho, Deu de boa, hein, Bora do lanche, Vai, Rapaziada, Isso aqui vai pro tudo bem, Já fique registrado que Ares é melhor que qualquer outra emo do jogo, Prova disso é meu, meu score, O meu, Ares, Tio, Eu acho que você está equivocado, Segura o, Pega o, Granada, Tem nego no A, Pode ser que vira meio eles, Pode ser que eles vai meio, Você que, você coma pra parede, Ah, Que cheiro, Ai, quase, Putz, Rapaziada, é A, É B, é B, é B, é B, É B, desculpa, Eu falei A, né, Caralho, Spike no chão, B, Fica recarregando, Acho que já, Spike no B, Ai, Tô jogando, Quilo, Relaxa, Tô questão de vida ou morte, Tô, Adoro uma Operators, Bora, Tô, Caralho, Jogar Hot Wheels, Bom, Pinho, Vai, Onda quebrando, Consegue abaixar abaixo, Onda quebrando, Só Seja, Escudo a porta, Todo A, Todo A, Vou for pra, Ajeitar, Brincar na Seja, Dentro do Bombe é Seja, Spike plantar, Que joia saiu de onde eu pinguei, Que joia na onde, Que joia na onde, A direita ali, No cantinho, No cantinho, Direita, Resta um inimigo, Cê me ouviu, Embaixo do céu, Sem ca, Aqui, Taqui, Taqui, Só mais que o outro tava desatado, No cu, Pelinho, Só pique como, Nessa piqueira, Bem no cu, E aí, Tá com dó da outra equipe, Segurar um pouco mais pra trás, Todo mundo tá cá, Vai essa perna, Uma brincadeira, E aí, Vou estourar na próxima, Quem quer grana, Quem quer comprar ou pedir alguma coisa, E aí, Pede aí, Seis, Bom, Tem um raposo, Granada, Segura o outro, Um, Parejo montado, É, Tipo, Cê, 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 Mas e a calça, A bermuda, Vestiu ou não vestiu? Vamos lá! Cara, tô de calça, hein? Caramba, cara, louro, cara de calça. Cura onda! Calça preta social, né? Qualquer calça. É jeito. Muitos bichos, muito amor, muito amor. Coitada, largada! E na largura. Cara, esse é o medo! Só eu e você agora. E aí, No chão, A que porra foi essa, irmão? Perdei 80 no iso, Só que eu acho que ele foi pra ult, Ele tá com... Volto, volto. Ele tá com 80 agora, Ele tá com menos 80 de dano. Tão aqui, tá voltando. Tão aqui, tá voltando. Tão aqui, tá voltando. Essa é o mínimo. É OP tá aqui, ó. Revive alguém, sabe? Você tem quem precisa. Ah, vai brincando. 2v1, mano. Último jogador. Revive, revive. Pelo amor de Deus. Revive, revive! Ei! Puta que marido! Revive, cara! Tamo junto, Mas poderia reviver. Caralho, sabe? Brincadeiras, brincadeiras. Todas brincadeiras. Tão um pouquinho de verdades. Poderia reviver. Falando sério. Quem tá julgando? What? Bombinho já foi. Pode voltar. Tomei, tô meio. Tô voltando, tô voltando. Já tô entrando B. Tô entrando B. Tô com o spoiler. Tô entrando B. Tô plantando B. Spike plantar. Tem garagem também, cuidado. Inimidor batido. Onda quebrando. Bloqueando. Último jogador. Haaa... Uhu... Cara, que merda, mano... Afo B em galera. Vai no B, eu fico no A mano. Eles viraram e saem por hoje. Esgoto B. Passaram. Larga pra mim. De uma forma ou de outra eu saí charro no B. Larga pra mim. Compre a mim, hein, compre a mim, hein. Valeu! Muito aqui no B, muito no B. Na nada! Você não matará meus aliados Só eu e você agora 25 kills, o joelho lá na casa do caralho Estão virando O jogador vivo O operator, putz Spike plantar Última rodada, antes da troca Sem misericórdia Bom dia, já foi Nada aqui Nossa, entraram É melhor fugirem Spike plantar Granada 3 abatidos Calma, calma Cadê o outro? Só desarme essa bola Ok, agora dá pra respirar Troca de lá Essa daqui é fácil A gente vai invadir B e a C Vai botar uma p... ali Quer que ele espota fundo do bombe Ou entrada do bombe e céu Seu coração que vem O verdadeiro espota são os amigos que fazemos pelo caminho Deu? Ai, Seiji Faz a parede pra nós entrar Dá um pulo em cima Pipe La parede tenes que fazer Entenderes? Pelando a área Estão aqui A área subiu Granada Uh! Ixi, morreu Cuidado do céu Recarregando Chegou até embora Recarregando Ele vai invadir aqui, ó Essa unidade Spike no chão Vê Que carregando Tem xerife no chão, hein, rapaz Não derrubou Xerife Valeu Onda, quebrou Zaps Vai se matar, porra, Spike Não, deixa vivo, deixa vivo, deixa vivo Vai se matar, eu acho Não vai, mano Eu não Mano, você acha que os caras tem saninho? Recarregando Eu cuido da... Só que, tipo Ela tem que guardar pistola, senão Primeiro que dá processo Segundo que dá cadeia E terceiro que... Economia, né? Eu tinha que falar pra você Da Kaspiara 4 É aquela de cabelo cinza Tô indo Ali Pra gente receber alguém Volta a cara E ver ninguém Ela vai dar a cara Pegar a orb A gente já vai levar um Faz barulho não, faz barulho não Calma aí, calma aí Deixa eu ver barulho Não pode dar la carita En alita Que la gótica Faz a parede Sem vida, sem vida Agora eu tô ficando Carreira Proteste Corre os inimigos Lá vai, cara Eu fazia fake Resta um 30 segundos Vai direto Vai correr, seu Deus Joga Vai pra lá Pra dar Vai, plantar Tô vindo Tem um vai pegar Pega Pegar o fogo Tô com o spot Gasta um mínimo Uh, rave, que susto Bora dar fogo, pessoal De 12? Caraca Putz, que susto Não era isso Vamos dar um Arma aqui Não vou Tem skin Tem skin, melhor a mira Mas essas são as melhores Ei, bora entrar Vamos pra eles da cara Calma aí, calma aí Vai para o não Ô, queiro Mais sem Bocalizando Eita, esse pot de god, hein Ativando o drone Tem uma na cara Não, velho Larou Vai plantar Vai plantar Campeão Onde eu morri Recarregando Ô, Seiji Me prendeu, cara Putz, fudeu Alcovo Tem na esquerda Cuida Último jogador Dois esquerda Treça um Seiji, o que que ela fez Ah, me prendeu Mas você não falou pra ela fazer a parede? Não, falei Não, é doida Não, lá naquele round Lá atrás É, putz Verdade, né Pô Me acompanha Vamos esperar uns dois Dois Ah, agora jogou Em meio Pega Seiji, parei do meio Granada Cuidado na esquerda aí, no céu e na caixa Maré subir, bloqueio Inimigo, sinalizando Seiji, parei do meio, isso aí Bora, 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 bora Dá Diga, regalo Inimigo no pé Dispache Ajuda, Seiji Corri do céu Seiji, tá céu Aqui Tô plantando Vai, plantar Por que ando vizendo Vem com um jogador vivo Tá, tá Deito Corre, ela tá paradora Deita Altenção Quem falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zunindo Será que eu vivo? Alguém Larga pra mim Não, só aí, já Não, mas eu me fudo, né O perito aí é foda Ah, o perito aí é foda Então vai Valeu Trocar o spot aqui É agora ou não Alguém espera essa porra aqui, por favor Localizando Agora, agora Tem como Tem um drone Cuidado Ah, já Me empurrando Parei de erguir Deu Desarro do lado Recarregando Sentir que alguém vai ter foco Ah, seiji jogou dois mesmo Tô tentando segurar Com o nível Te peguei Ultimate Amarelo Só eu e você agora Ah, putz, fodeu Calma aí, deixa eu plantar Ah, não mata não Calma aí Deixa eu plantar Ah, tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Tá aqui Localizando Vai plantar Aí, eu vi Vai comer Lá vai, cara Matou Avançou Entenderam? Vai minha spike Você não bota a mão na minha spike não Já roubou Arma Atrás dele Atrás dele Ativando Escuta Fortas Cuidado do céu Eles já devem tentar Planta seis Parede erguida Boa Boa Mano, é dois Porra Tem cura Tem cura Pro cara Se lá Descobre Pode reviver Tem ninguém perto Agora Tô perto Amarelo Fim da céu Tá tudo Último jogador Vivo Toda vez que nós vai Quero mais Seguinte então Dá um dez aí No B Não estoura o spot Da Gótica Rabu Eu vou jogar um spot Lá no ar Pra fazer um fake Jogar spot Dronar Isso Vou gastar minhas Utilidade aqui No ar Aí eu já viro Aí eu vou lá Vou ajudar Tem três no ar Opa Boa Cês Granada Ultimate pronto 116 na fade 69 na reina Tô ouvindo nada Eu dei 80 na fade Mas eu tô de bom Pô Só com a spike Não vi Tô Restam 30 segundos Tá com a spike Tá Tá atrás de você Aqui ó Spike no chão B Putz foi bala Eu tava ouvindo nada Restam 10 segundos Deixe vocês nos parrui Vai embora Tão fazendo parede no meio Eu derrubo com a arte Revelando a arte A maré vai virar Ativando o pro Por que você não puxar? Tão tanto Foi dada a largada Já não sei o ar Não faz barulho não Faz barulho pra mim não Faz barulho pra mim não Alvo batido Mura Granada Mano eu dei 44 na Maré subindo O cara deu bastante Vendo com ela Acho que já tem Testão ruim Tá vindo comigo Entrando bom Me viro você fora da minha cabeça Obrigado Match point Desça p*** Alguém tem que salvar a gente Bora dar uma segurada Até o parceiro voltar Pega eles Granada Barulho de monta Bloqueando Tenção Cerca um Mais um Aí Tá aí Na onde? Embaixo e cima Meio 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 Fica comigo Eu tenho última Última Te cura Recarregando Aí Aí Vitória dos atacantes Avante Chama